E aí desenrolados, a bronca é a seguinte agora. A bronca é que o meu sobrinho, justamente esse aí que tá gravando o vídeo, não é esse aí parceiro, tá com a dificuldade da poste de matemática. Então o que a gente tem que fazer? Vou fazer uma aula aí pra poder ajudar esta criança, este infeliz. Então vamos lá. Veja, a gente vai começar aqui a conversar um pouquinho sobre matemática básica, multiplicação, certo? Multiplicação, por exemplo, se eu quero multiplicar, pega esse número aqui, 2, 4, 3 e 5, multiplicar por 2, certo? Um número maior a gente coloca normalmente em cima, e um número menor a gente coloca embaixo, certo? Pra poder ficar melhor de multiplicar. Aí o sinal de multiplicar é esse x aqui. Aí o que é que eu faço? Eu multipliquei cada termo desse aqui, cada número desse, por esse de baixo. Eu vou colocando o resultado aqui, ó. Tá dando pra usar isso aqui? Tá? Pode aproximar se quiser. Aí veja, por exemplo, 5 vezes 2 dá quanto? Vem? 5 vezes 2. 10. 10. Então bota o que aqui embaixo? Bota o 0 sobre 1. Pronto, bota o 0 sobre 1 pra aqui, ó. Pro próximo número que eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 3 mais 3, né? Dá 6. 6 mais 1, tem que se lembrar de 1 aqui, ó. Esse 1 vem de onde? Dessa primeira multiplicação. Então eu não posso esquecer dele. Aí multiplico aqui, 3 vezes 2 dá quanto? 6. Aí 6 mais 1? 7. Então aqui em quanto? 7. 7. Vai subir alguma coisa pro 4? Não. Não, né? Aí eu vou, continua. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8. 8 mais alguma coisa? Não, né? Aqui não subiu nada da multiplicação anterior. Aí 4 vezes 2, 8. Coloco aqui, ó. Vai subir alguma coisa pro 2 aqui? Não está bom. Vai? Não. Não, então continua. 2 vezes 2? 4. 4. Coloco aqui. Então, este número aqui, dá uma aproximada aqui. Este número aqui, vezes 2 dá isso aqui. Certo aí? Beleza. E se eu fosse multiplicar por 2 números? Por exemplo, se eu fosse pegar 2, 1, 4, 5, 3, vezes agora 2 números. Novamente, eu coloco um número que tem mais parcelas em cima. Certo? Que tem mais números em cima. Para ficar melhor de multiplicar. Agora eu não vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por, por exemplo, 12. Certo? Vou multiplicar por 12. Perceba que aqui era só um número. Multipliquei e botei o resultado aqui. Não foi isso? Não foi isso aqui? Aqui, ó. Vou multiplicar por 2 números. E aí vai modificar. Inicialmente, você vai fazer a mesma multiplicação que você fez aqui, ó. E colocar os números dessa forma. Beleza? Então, eu vou para cá, ó. 3 vezes 2 dá quanto? 6. 5 vezes 2? 2 vezes 2, 10. 10. Bota o 0 aqui, né? E o 1 que sobrou. Fica agora. O 4. 1 vai para cima, né? Do 4 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. O 0 fica aqui no 10. E o 1 sobe para a próxima multiplicação. 4 vezes 2? 4 vezes 2, 8. 8 eu coloquei aqui. 8. 8, é. E o 1? Foi para onde? 5. Hein? 5. Ó, 4 vezes 2. 8. 8, não é isso? 8. E esse 1 aqui vai para onde? Para cima do 4, que dá 9. Pronto. E por que de 7, 5? Pode ser 5 vem de onda aqui. Então, perceba. 4 vezes 2, 8. 1, 1, que veio da outra multiplicação. Tá aqui. Então, eu tenho que somá-lo. 4 vezes 2, 8. Mais 1 dá quanto? 9. 9. Aí, subir alguma coisa para o próximo? Não. Não. Aí, 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá quanto? 1, 2 vezes 1. Não. Não. Ó, 1 vezes 2 vai dar o quê? Perceba, quando eu estou multiplicando, eu faço assim, ó. 1 vezes 2. Tá gravando aí, não tá? Quer dizer o seguinte, ó. Que eu vou repetir esse 1, 2 vezes. Por exemplo, 1 mais 1. Isso aqui dá quanto? 2. 2. Se fosse, por exemplo, 1 vezes 3, seria o quê? 1 mais 1 mais 1. Repetir o 1 3 vezes. Certo aí? Aí dá quanto isso aqui? Hein? 2. 1 mais 1 mais 1 dá quanto? 3. 3. 3. Nesse caso aqui de cima deu 3, mas nesse caso aqui de baixo deu quanto? 2. Se eu colocasse agora 1 vezes 4, daria quanto? 4. É, vocês fazerem 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Esse 4 aqui vai dizer quantas vezes isso aqui vai se repetir, né? Assim? Deu quanto aqui? 4. 4. Beleza? Sempre assim. Multiplicação é isso, né? Multiplicação é isso aqui, ó. Se eu dissesse, por exemplo, 2 vezes 3, você disse que dava 6, você já sabe disso, né? Mas por quê? Porque, por exemplo, esse 3 aqui vai dizer quantas vezes eu vou somar o 2, né? Não é assim? Vai ficar 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 2, 3 vezes. Não é assim? Dá quanto aqui? 6. Como você já sabe. Certo? Então, voltando pra cá. A gente quer multiplicação, deu 8. Foi isso? Sumi com 1, deu 9. Beleza? Não subiu nada pra cá. Eu vou fazer essa multiplicação aqui agora. 1 vezes 2 dá quanto? 2, né? Porque a gente já viu aqui. Certo? 1 vezes 2 dá 2. Eu coloco 2 aqui. Subiu alguma coisa? Não. Não, né? 2 vezes 2? 4. 4. É 2 mais 2, né? 4. Aí agora a bronca tá aqui, né? A bronca tá nessa outra multiplicação aqui, ó. Porque eu fiz a multiplicação pelo 2, não fez isso? Mas eu tenho essa aqui. Como é que eu faço essa? Vou fazer a multiplicação do mesmo jeito, mas eu vou fazer o seguinte, ó. O resultado da multiplicação dessa parcela aqui de cima, certo? Por esse 1, eu não vou colocar aqui, nem aqui embaixo retinho, não. Eu vou pular 1 em casa aqui, ó. E vou começar a colocar aqui. Por exemplo, 3 vezes 1 dá quanto? 3. Aí eu coloco 3 onde aqui? Não. Coloca aqui, ó. Certo? Embaixo da segunda casa aqui, ó. Do segundo número. No caso, 0. Aí eu continuo. 5 vezes 1? 5. Coloco 50. Embaixo do 9. Vou seguindo a multiplicação do mesmo jeito. Tá percebendo ou não? 4 vezes 1? 4. 4. Coloco 4 aqui. 1 vezes 1? 1. 1. 2 vezes 1? 2. 2. 2. Percebe o seguinte aqui, ó. Agora eu passo o traço aqui. Passo o traço aqui e faço a soma. Se tu parou pra analisar, ó. Eu multipliquei esses números aqui por 1, foi? E se repetiu, ó. O 3 veio pra cá, o 5 veio pra cá, o 4 veio pra cá, 2 e 1. Percebeu? Sempre que você multiplicar um número por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Certo? Se eu disser assim, 10 vezes 1 dá quanto? 10. 10. 1. 1 vezes 1 dá quanto? 1. Certo? Então, ó. Multipliquei, pulei uma casa aqui e comecei a colocar a multiplicação pelo segundo número. Vamos supor, vamos supor. Se tivesse outro número aqui, 2, por exemplo, ou 3 aqui na frente. Eu ia fazer o quê? Fazer a multiplicação disso que tá aqui em cima, pelo 3, mas ia começar da onde? Daqui, ó. Daqui pra lá. Ou seja, botaria na parte de baixo aqui, certo? E pularia uma casa. Começaria a colocar daqui pra cá. Beleza? Como tem só 2, ó. Eu já passo o traço e já começo a somar. 6. Aqui não tem nada, né? Só repito. 0 mais 3. Hein? 0 mais 3. Dá quanto? 3. 3. 9 mais 5. Aí, conta nos dedos, né? 9. 14. É. 10, 11, 12, 13, 14. Ficou 4 do 14. Ficou 4 e 1. Lembra aqui pra cima. Não é assim? Aí, 2 mais 1. 3, né? Tem que somar esse 1 aqui. Não pode esquecer, não. Certo? Que veio de lá. 1 mais 2. 3. 3 mais 4. 7. 7 aqui. Não subiu nada, né? 4 mais 1. 5. E o 2. Repete. Então, o resultado dessa multiplicação desse número por esses dois aqui deu quanto? Hein? 2. 2, 5, 7, 4, 3, 6. Certo? 257.436. Beleza? Dê um zoom aqui pra quando você for lá estudar. Entendeu a multiplicação? Uhum. Belezinha, né? Então, veja. Vou colocar aqui o exercício pra você aqui embaixo. Vem aqui. Ó. Vou colocar o exercício aqui, ó. Bota aqui. O exercício vai ser esse, ó. 6, 5, 3, vezes 2 números. Faça essa conta aqui. Certo? E faça essa aqui, ó. Como a gente comentou aqui, ó. Por 3. Certo? Tá? 4, 5, 6, 9, 3, 2. Aí você multiplica por 1, 2 e 5. Certo? Lembra daquela observação. Eu multiplico isso tudo aqui. Pelo 5, coloca aqui. Quando for multiplicar pelo 2, eu faço o quê? Eu coloco aqui embaixo, mas... Bota o 9. Pula uma casa. Quando for multiplicar pelo 1, eu faço o quê? Bota embaixo da segunda parcela aqui e já pula uma casa novamente. Depois somo tudo. Beleza? Faça essa conta. E aqui, ó. Faça essa conta. Beleza? Suípo pra te ensinar. Vê se... Agora vê se estuda. E aí, começa a gravar? Tô bonito? Tô não. Então vamos começar. Tá vendo? Uma dúvida que eu percebi que tu ficasse foi o seguinte. É... Aqui na multiplicação. A gente multiplicou aqui, ó. Pelo primeiro e pelo 2, foi? A próxima aqui. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Aí esse zero aqui veio do 10, ó. Porque 5 vezes 2 dá quanto? 10. Esse zero aqui eu deixei aqui, ó. Embaixo. E subir com quem? Com 1. Para a próxima multiplicação, não foi? Aí eu vou continuar a multiplicação aqui, ó. Eu tenho que multiplicar pelo 2. Eu não vou somar 1 mais 4 dá 5 pra multiplicar pelo 2, não. Tá errado. Tá errado, certo? Você tem que primeiro multiplicar, ó. Não tem 4 aqui? Aí eu pego e faço. Subiu 1, mas não me interessa 1. Me interessa primeiro o 4, que tá aqui. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8. Aí agora é que eu somo 1. Certo aí? Eu vou somar depois que eu fizer a multiplicação. Beleza? Aí por isso, ó. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8 mais 1 que subiu? 9. Aí o 9 que tá aqui embaixo. E assim segue. Ou seja, na multiplicação aqui, se subir alguma coisa, certo? Você primeiro faz o quê? A multiplicação, para depois somar o resultado com o que subiu. Vamos fazer um exemplo aqui, só pra ilustrar, ó. Por exemplo. Tenta pegar aqui, ó. Essa parte aqui. Se eu pegasse assim, ó. 4 e 8 vezes 3. Certo? 8 vezes 3. Dá quanto? Consegue contar? 8 mais 8, 16 mais 8, 24. Vai contando nos dedos, certo? 8, aí, ó. Vamos contar nos dedos. 8, aí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Somei 8. Certo? Então falta somar mais 1. Porque não são 3? 8 vezes 3. Aí soma mais 1, 8. Deu 16, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Certo? Vai contando nos dedos. Beleza? Então, ó. 8 vezes 3. Somei 8 3 vezes. Deu quanto? 24. Deu 24, ó. Essa multiplicação. O que é que eu faço aqui, ó? Deixo o 4 aqui. Certo? E sobe o quê? O 2. O 2 fica aqui. Aí como é que eu vou fazer agora? 2 mais 4, né? Não, pô. Não, pô. Não é 2 mais 4, não. Primeiro você faz o quê? A multiplicação. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Certo? Aí agora você soma o 2 que subiu. Beleza assim? Uhum. Ó. 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Aí agora eu somo o 2 que tá lá em cima. 12 mais 2 dá quanto? 12. Aí 12, ó. 13 e 14. 12. Somei 2. Aí boto 14 aqui. Certo? Na multiplicação. Você faz a multiplicação e depois soma com o que tá lá em cima. Com o que subiu. Certo? Beleza? E aí, mais alguma dúvida? Vê só. Essa daqui. Uhum. Exemplo. Dá um número aqui e sobe 1 aqui. Vai dar quanto? Quando sobe 1 aqui, eu fiz essa soma e subiu 1. Aí você quer saber como é que eu faço, né? O que é que eu faço com esse 1 que subiu? Uhum. Por exemplo, aqui foi um exemplo. 9 mais 5 deu quanto? 14, né? 9, aí você soma 5. 9, aí 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Peguei o 9 e somei 5. 9 mais 5, 14. 14. Deu 14, percebe? A soma deu 14. Essa soma aqui deu 14. Eu deixei o 4 aqui embaixo. E esse 1 vai pra onde? Pra aqui pra cima. Certo? Você pode até fazer a soma aqui direto. Você pode. 2 mais 4. 6. 6 mais 1, 7. Mas se você quiser já somar aqui em cima, você pode também. Que aqui é uma soma e vai ser indiferente. Se você fizer 1 mais 2, dá quanto? 3. 3 mais 4, 7. Do mesmo jeito. Certo? Então aqui, o número que subir, você só vai somar.